Antes de começar, se inscreve no canal se você não é inscrito e dá um like pra ajudar na divulgação, beleza? Então, mano, vamos lá. O que aconteceu? Ontem eles fizeram uma atualização aqui no jogo e, cara, essa atualização muda muita coisa. Mas muita coisa mesmo. Vocês não estão entendendo. Tipo assim, o que acontece? Eles adicionaram dois novos tipos de sensibilidade. Tem a sensibilidade normal, né? Quando você tá mexendo com carinha. Tem a sensibilidade quando você tá mirando com uma arma até quatro vezes. Não inclui quatro vezes. Então, se você tá segurando o botão, a sua sensibilidade de mira até quatro vezes é isso aqui. E a sua sensibilidade com quatro vezes ou mais, que é sniper e mira quatro vezes, né? E, cara, o que que isso faz? Isso abre muitas e muitas e muitas possibilidades de você tá trabalhando aqui sua sensibilidade. Eu tô testando algumas coisas aqui pra ver o que que é melhor. Nossa, que delícia, véi. Agora, tipo assim, olha isso. Dá pra eu ter a sensibilidade 14, que é horrível pra jogar de sub, de assalte. O que que eu faço? Eu vim aqui, ó. Sensibilidade ao mirar, né? Que é a sensibilidade quando eu tô com sub e assalte. Eu vou botar meio. Tô aqui, né? Sensibilidade 14, ó. Muito, muito alta. Vou pegar uma... um LMG aqui do cara, ó. Ó, tá vendo que a sensibilidade tá muito alta? Quando eu miro, ó, tá baixa. Tá vendo? Sensibilidade fica baixa quando eu miro. Cara, isso é incrível. Agora dá pra você ter uma sensibilidade altíssima, tipo, muito, muito alta mesmo, pra você fazer turn on, essas paradas. A galera que ruxa aí, mano, vocês deviam tá chorando de alegria. E, ó, a minha sensibilidade quando eu tô mirado, ela tá baixíssima. Então, tipo assim, dá pra ter uma precisão muito alta quando você mira e uma mobilidade muito boa. Aí, pra galera que é sniper, certo? Galera que curte jogar de sniper, eu tô pensando aqui em algumas possibilidades, entendeu? Essa aqui que eu tô testando é a possibilidade mais bizarra de todas que eu fui fazer só pra ver como é que era. E acabou que deu certo. Tipo assim, eu tô com a sensibilidade de 14 e 4 vezes a mais a sensibilidade na sniper. Olha só o tanto que é rápido. É muito rápido. E por que que isso funcionou? Cara, eu não sei. Eu sei que quando eu vou fazer essas puxadas assim, ó, agora fica muito mais fácil. Muito, muito mais fácil mesmo. Dá pra fazer umas puxadas muito violentas aqui, ó. Nem sempre vai acertar, né? Mas dá pra fazer umas puxadas e agora realmente acerta os drags. Porque nesse COD, eu não sei se é hitbox, mas tem alguma coisa muito estranha. Que os drags que você faz, quando você dá essas puxadinhas assim, ele não acerta, véi. A bala sempre ia até a metade. E agora com essa sensibilidade mais alta, mais alta, muito mais alta, realmente dá pra acertar os drags, entendeu? Então se você é uma pessoa que gosta muito de fazer drag o tempo todo, o tempo todo você tá assim, ó. Cara, eu recomendo muito você testar isso daqui. Aí, tem um outro porém também, que é o seguinte. Tem dois play styles dominantes, né? Quando você vai jogar de sniper. Um é esse de sensibilidade mais alta. E o outro, que a galera mais usa, é o de sensibilidade mais baixa, certo? Por que sensibilidade mais baixa? Porque quando você tá jogando de sniper, o tiro mais rápido que você consegue fazer é esse assim, puxando de uma vez, certo? E pra fazer isso, você tem que tá centralizando melhor a sua mira. Ou se não, às vezes, só porque é difícil mesmo você conseguir mirar certinho no cara. Então, o que você faz? Se você gosta de sensibilidade mais alta e quer ter uma precisão melhor, você faz a mesma coisa lá, ó. Eu tô aqui, sensibilidade 14. Vou botar a mira da sniper 0,75. Ou então, meio. Eu curti no 0,75. Aí, ou seja, a mira da sniper, ela tá 0,75 da mira normal, que é a 14. Então, fica um pouquinho mais lento do que era normalmente, entendeu? Fica um pouquinho mais preciso. Então, ó. Dá pra você ter uma precisão boa ainda com a sensibilidade alta. Eu tô fazendo uns testes ainda, então eu não sei qual que eu gosto mais. Eu tô muito em dúvida. Só que assim, cara, dá pra ir brincando aí, dá pra fazer mais configurações. Eu sei que mudou muito, cara. Esse update aqui, meu amigo, mudou o jogo completamente, cara. Você pode tentar fazer umas outras brincadeiras também. Vamos pôr na 11. E aqui, você pode tentar aumentar também, ó. Vou pôr 1,5 vezes. Agora, ó. A minha sensibilidade do boneco aqui, ó. Sem mira. Tá menor. Tá 11. Isso aqui é melhor pra fazer isso, ó. Pra fazer isso aqui é o ideal. Tá com a sensibilidade menor. E a minha sensibilidade com a mira agora, ela tá maior. Ou seja, se eu quiser fazer um dragzão assim, ó. Uma puxadona, ainda tem como. Então, cara. As duas principais que eu recomendo são essas. Ou você põe a sensibilidade mais alta. E diminui lá na sensibilidade da sniper. Porque aí você vai ter a sensibilidade alta pra fazer o turn on, essas paradas. E a sua precisão com a sniper ainda vai ser boa. E a segunda que eu recomendo é essa aqui. Porque essa aqui é muito mais fácil de você dar esses quickscopesão rápido. Esses quickscopesão muito rápido assim, ó. Tá vendo? É mais fácil, essa sensibilidade mais baixa. E também, se você quiser, por algum acaso. Fazer um drag. Quer ver, ó. Ó. Tá vendo? Você ainda consegue fazer uns dragzinhos melhor. Então, cara. Isso aí vai muito do seu playstyle. Vai muito do jeito que você gosta de jogar. Eu vou testar aí muito essas sensibilidades. Eu recomendo vocês testarem também. Vai que melhora aí o seu jogo. Então, cara. Isso aí é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aquele like. Não esquece de se inscrever. E é nóis, mano. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.